Vem bagar lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem bagar lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem bagar lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Vem bagar lenha rojão.